29º dia, sem notícias! Ô Léo, que coisa, hein? Será que vão achar isso? Boa noite! Essa é a esperança, não só das forças de segurança, mas principalmente da família da adolescente. Boa noite pra você, Paulo, boa noite a todos. Amanhã, 6 de julho de 2024, 30 dias do desaparecimento dessa adolescente. Um mês! Um mês que a família não tem notícias da adolescente, que inclusive desapareceu numa sexta-feira, era um dia como hoje, Paulo. Era início da noite, quando ela desaparece após se encontrar com o Marcos Rony. Você que tá acompanhando a gente, acompanhou não só imagens de câmeras de segurança, as poucas que existem, mas até mesmo a palavra do principal suspeito em uma entrevista à rádio de Tibagi, que disse o que teria feito naquele buraco, que podemos dizer, das provas apresentadas até agora, que se tornaram públicas muito por conta do trabalho da RIC TV, de Ricardo Vilches, que mostraram que o carro é visto até pouco mais das 7 horas da noite e depois desaparece. Em entrevista a uma rádio local de Tibagi, ele disse, não, não, eu fui até Telemaco Borba, eu realmente me encontrei com a Isis, ela contou toda a história de que estaria grávida e suspeitava que ele era o pai da criança, mas que deixou ela lá e depois não sabe pra onde ela foi. A gente vai trazer ainda hoje o depoimento dele à polícia, com exclusividade. Afinal de contas, ele disse isso de volta à polícia? É já já aqui no Cidade de Aranha. E também tem mais novidade, a grande novidade, Paula, que a gente traz dessa tarde, porque o advogado que representa a família se reuniu junto com a mãe, junto com o tio da Isis, com o secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson Leão Teixeira. Era a conversa que a mãe de Isis queria depois de um mês de desaparecimento. A palavra de honra do, a força maior de seguro, do homem mais importante da segurança pública aqui do Paraná, de que de fato a secretaria está empenhada pra encontrar Isis, Vitória, seja lá da forma como for. Porque infelizmente quando a gente fala de desaparecimento existem todas as possibilidades, inclusive a pior, que a família tenta não pensar, mas sabe que existe a possibilidade de não encontrar Isis viva. A gente vai trazer já já a coletiva de imprensa, do advogado da família, que vai trazer detalhes dessa reunião, tudo o que foi falado e, claro, o que ele pode divulgar nesse momento, já que ele mesmo disse, investigação boa parte está em sigilo pra não atrapalhar justamente o trabalho da polícia civil. Mas teve corpo de bombeiros envolvido, polícia científica, afinal de contas, é uma operação de guerra, Paulo. A gente tem boa parte das forças de segurança do Paraná, lá em Tibagi, região, inclusive depois do, principalmente, né, depois da mudança do comando das investigações, e aí a gente espera pra acontecer, porque todo mundo tá na expectativa pra poder encontrar Isis o quanto antes. Paulo. Obrigado, Leão.